Eu falo mal de você todo dia Não gosto de você Suporte você Não sei mais o que eu faço com essa camisa Pra galera respeitar o Neymar Vergonha, a gente depende de um jogador O Neymar, o cara tá acima de peso Tá gordão O Neymar é isso É um cara de 29 anos Zerruela E eu sei que você nunca se sente desculpa Por que eu me lembro Você falou com ela Quando nós estávamos juntos Eu te amei o seu pior Mas eu não me importava Você te levou duas semanas To go off and date her